Alara Cajú E quem dê tudo aquilo que você não quis Que sempre dá valor a meu amor E que ninguém a mim Estou sozinho Livre outra vez O amor se desfez Então não deu em nada Você e eu Tudo aconteceu Não fui nada mais E o degrau da escada diz Pensamentos absurdos Caí o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir de A minha vida Quem sabe eu acho alguém pra lhe fazer feliz E quero tudo aquilo que você não quis Que sempre dá valor a meu amor E quem me queira quer Não tem mais volta Foi ponto final Quebrou o custão É, não tem mais conserto É, não tem mais conserto Eu não tenho Pensamentos absurdos Caí o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem mais Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada A minha estrada Pensada eu acho alguém pra lhe fazer feliz Que era tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor a meu amor E quem me queira E quem me queira Pensamentos longos Que povoam nessa minha solidão O sonho desse meu Ainda estou sentindo a falta de você Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada E sabe eu acho alguém pra lhe fazer feliz Que era tudo aquilo que você não quis Sabe dar valor a meu amor E quem me queira E quem me queira Bem E quem me queira Quem gostou na moral bota a mão pra cima e bate palma Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Lá no céu, lá no céu A minha estrada Coisa linda Que não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, não tem nada a ver E quem me queira E quem me queira Vocês são maravilhosos, Aracaju! Hoje eu estou de frente aqui ao maior cantor de forró do mundo, Daniel de Alves É isso, rapaz Jemais 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 Jemais